E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 137 do Enem de 2014. Uma empresa que organiza eventos de formatura, confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadrada. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D em centímetros, sem folga, dando-se cinco voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento como ilustrado na figura. Em seguida, retira seu cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber, basicamente, qual que é a medida do lado da folha de papel usada na confecção do diploma. Então, é isso aqui que a gente quer descobrir. Basicamente, é isso que a gente quer saber. Como que eu vou analisar isso? O que eu sei? Eu sei que eles pegam isso aqui e colocam em um cilindro. Esse meu cilindro, ele tem diâmetro D e o que eles fazem? Eles dão 5 voltas sem folga. Então, basicamente, essa distância aqui vai ser 5 vezes a circunferência desse cilindro. Então, o que eu sei? Eu sei que circunferência é 2πr. O que eu sei? Eu sei que ele vai dar 5 voltas. Então, como ele vai dar 5 voltas, vamos chamar isso aqui de x? x, então, vai ser igual a 2 que multiplica π, que multiplica r e que multiplica 5. Por quê? Porque ele dá 5 voltas. Só que observe o seguinte, todas as minhas alternativas estão em função de D. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que aqui eu tenho raio, eu sei o seguinte. Eu sei que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, no lugar do raio, eu substituo isso daqui. Então, eu vou ter que x é igual a 2π, que multiplica o diâmetro e divide por 2. Isso aqui ainda multiplica por 5. O que acontece? Esse 2 corta com esse 2. Então, eu vou ter x igual 5πd. 5πd vai ser o lado da minha folha de papel, que no caso a resposta é a alternativa D. Então, é isso, cruzado. Exercício malão com açúcar. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho